Pronto rapaziada, pronto Léo! Pronto! Ah moleque, agora tá foi! Não deixa eu dar soco, tá bom? Tá! Vai pegar! Vai, quero ver quem vai ganhar essa varalha Ai é, tô muito chateado! Ah, eu preciso andar de ar! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Olha meu, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Fala Tiago! Fala Tiago! Vamos ter o Modric, Tiago! Tá bom! Vai! Ai! Vai! 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 Ai! Fala Tiago! Bora Tiago! Fala Tiago! Fala Tiago! Fala Tiago! Que diabo do céu! Quase capotou o menino Tiago! Quase capotou! Vou até desligar aqui! Vai Tiago! Fala! Tiago quebrou! Ai quebrou! 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 Seguinte rapaziada! Mano! Eu acabei de achar esse vídeo no meu computador! Eu tinha perdido! Eu sabia que eu não tinha postado esse vídeo! E aqui ó! Tá bem aqui rapaziada! Quadro e quebrou! Tipo a mini quadriciclo e quebrou! Ah tá aqui! Achei o vídeo! E tem mais esse outro aqui ó! Treinamento de Drift 350Z! Eu achei esses dois vídeos mano! No meu computador aqui! Eu sabia que eu não tinha postado ele! Eu não sabia onde estava! Eu começo a gravar vídeo! Eu jogo ali na arte de trabalho! Depois eu perco! Aí é o seguinte! O vídeozão tá nervoso! Eu queria falar pra vocês que é antes da minha cirurgia! Tá ligado rapaziada! Então vocês vão ver eu pulando! Vocês vão ver eu correndo! Vocês vão ver eu brincando! Eu lá na rua do grau! E essa cirurgia aqui ó! Ainda não tinha acontecido! Então é um vídeo que eu achei aqui no meu computador! Que eu vou postar pra vocês! Tá muito da hora! Muito legal! E velho! A X mini quadriciclo quebrando! Porque velho! Foi muito engraçado mano! Na moral! Então partiu pro vídeo! Chega de enrolação! E deixa o like rapaziada! Aí ó! Ainda bem que eu tava gravando! Valeu nóis e fui! É fui né! Deixa eu pegar aqui a GoPro! Rapaziada! Vou começar já o vídeo aqui da GoPro! Não sei nem! Não sei nem se tá bom! Oi! Seguinte! Tiago quebrou meu quadriciclo aqui ó! Então não! É gente! Olha aqui a minha mão! Tudo coisando! A minha também ó! Eu tava fazendo uma disputa de cabo de guerra aqui! O Tiago vai postar no canal dele quem ganhou! Mas olhando bem assim já sabe quem ganhou! Vai amiga ó! Segura aí que eu vou fazer! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Mas o meu nem tá andando ó! Rapaziada! Escapou aqui ó! Ali ó! Acabou a corrente! Tiago que você acabou meu quadriciclo! Caralho! Vai embora ó! Tchau Tiago! Falou! Eu sabia que esse negócio ia dar ruim! Eu deixei até gravando ali no meio! Mas eu acho que não pegou! Ai! Ai! Que por causa dessa vira agora lá! É mesmo! Vamos! Nossa Ti! Oh! Quase escapotei rapaziada! Deixa eu ver se tá mostrando! Não aquela hora lá! Você quase mano! Eu não consigo virar! Mostra aqui pra mim! O que? Aqui na praia! Aqui ó! Pegou a corda! A corda! Nossa! Porque eu tava de frente acelerando! Eu não vi! Eu vi! A hora que eu vi você só conhecia que tava de lado! Tiago botou um bate! Tiago botou um bate! Ah! É mano! Bom rapaziada! Faz o seguinte! Eu vou pegar minha outra câmera ali! É porque essa aqui já tava gravando! Pegar outra ali! Vou ver se eu consigo já arrumar! E já vamos guardar! Porque já quebrou meu quadriciclo! Não quebrou! Só escapou correndo! Ué! Tá quebrado! Não funciona! Vou mostrar pra vocês! Vou mostrar! Ó! Tá vendo? Ó! Ó! Escapou correndo! Ó! Tá vendo? Ó! Tá solando! Tá solando! Tá solando! Ó! E sem contar que você tá sem um parafundo ali no pião! E a culpa é minha! É minha que não é o quadriciclo! Não é meu! Não é nada mesmo! Ó! Escapou! Sobe! Talvez! Até pra gente colocar! Mas é perigoso forçar a corrente! E ela... Então é melhor eu levar ela lá em casa mesmo! Na nossa casa! Ah não! Mas aí não vai dar pra testar! Aí tem chave! Eu desmonto! Labutina! E nós encaixa de novo! Já era! Mano! Nós fazemos nesse mesmo vídeo! Nós arrumamos nem no mesmo vídeo! Tá! Vou pegar a 7SV! Vambora! Abreu! Tem Pops and the Bangs! Pops and the Bangs! Pops and the Bangs! É rapaziada! Deu ruim! Deu ruim! Um pouquinho deu ruim! Bom gente! Já vamos carregar aqui! O mini quadriciclo na sábado do Miguel! Que a gente tentou colocar lá a corrente aquela hora! Não tá dando certo não! Acho que vai ter que desmontar! Igual o Thiago falou! Sabe quando descava a corrente da moto? Sei! Só que tem que desmontar! Tem que esticar! Depois colocar e apertar de novo! Aham! O Thiago... O Thiago falou que não foi ele! Quebrou! Mas eu acho que foi ele! Que se eu não tivesse fazendo vídeo com o quadriciclo dele! Ele não teria quebrado! Ele estaria bom! O que que você tá falando aí? Ah! Vai dormir você! Tô falando que você deve ter quebrado meu quadriciclo! Aham! Mas eu acho que não! Porque derrubou você na piscina, né? Então é tão... Não! Mas não foi o... A gente fez um... Um bagulho novo! O que? O cabo de guerra, é! Sim! Aí deu ruim! Eu não tenho... Só escapou! Ó! O Miguel vai te ajudar! Vou fazer o seguinte! Eu acho que eu tô falando muito drama! Também acho! É muito drama! É muito drama! É muito drama! É só escapou a corrente! Chegar lá em casa eu vou colocar a corrente a funcionar! Só a corrente! Você não estragou nada! Eu que joguei o seu quadriciclo na piscina! Aí quebrou! Aí quebrou! É! Não bate! Você é foda! Mano! Eu gosto de ser pra carai! É mano! Ah! Se lasca essa corrente aí! Deixa eu chegar lá em casa! Tá tudo sujo mesmo! Eu fiquei decepcionado! Sabe por quê? Porque mano! Eu só posso andar de mini quadriciclo agora! Aqui na roda do grau eu não posso mais andar em casa! Ou seja! Quando estragou ali a corrente! Não vou conseguir mais andar hoje! É! Por quê? Lá em casa eu não posso andar porque o mini quadriciclo está solcando! E a vizinha já reclamou do barulho! Mano do céu! Essa vizinha tá reclamando demais! Aí eu trouxe aqui pra gravar os vídeos com o Thiago! Beleza! Tudo mais! E aí estraga aqui! Ou seja! Eu não vou chegar lá em casa e não vou poder andar! Então é por isso! É! Só por isso! Bom! Tudo finalizadinho! Ô Thiago! Eu tava falando pra rapaziada! Sabe por quê? Um pouquinho eu fiquei triste! Só um pouquinho! Tipo não foi culpa sua! Nem sua! Nem minha! Aconteceu! É que... Você tá ligado que em casa eu não tô podendo andar! Por causa da vizinha! Tá barulho! Tá solcando! Aí eu trouxe aqui pra andar! Quebrou! Não quebrou! Fica pouco rente! Eu só consigo arrumar em casa! Ou seja! Quando chegar em casa tá arrumado! Eu não vou conseguir voltar aqui! Várias vezes a gente já veio por causa de uma chave 10! É mano! Tem que trazer! A gente perde um vídeo! Tá ligado? Começar a trazer ferramentas! É mano! Se tiver uma chave 10 e uma 22! Era só soltar a bugar! Se a gente descobrisse toda vez que ia quebrar! A gente já trazia tudo! O bom é que ele dá vídeo! A mulher cada gosta da desgraça! O bagulho dá doido! Desgramadinho! Vocês gostam quando quebra! Quando quebra! Quando capota! Quando cai! E a gente também gosta! O bagulho é doido! Aqui não tem tempo ruim não! Vamos nessa então! Rapaziada! Vamos tá na CB1000! Vamos partir pra casa! O Miguelzinho vai ajudar a arrumar o quadriciclin! É nóis! Valeu mano! Tem trazido nóis aí! Ó a mão do Miguel! Tudo sujo também! Tentou arrumar! Se precisar de frete pode chamar eu! Não é ficou tentando arrumar? Deixa eu ver essa mão! Olha aí! A mão de trabalhador esse aqui hein! Com certeza! É rapaziada! Vamos partir pra casa! E assim que chegar em casa! Eu vou ligar esse quadriciclin! Aquela vizinha vai me aguentar! Meus amigos! Cheguei mano! Vamos voltar aqui essa corrente! Tem que desmontar só essa parte aqui ó! Desmontou essa parte! Já tem acesso ali a corrente! Então vai ser rapidão! Deixa eu colocar a câmera aqui pra gravar! E é isso aí mano! Vou desmontar ali! Rapidinho já tá no jeito! Mano é facinho ó! É só tirar essa aqui! O ruim é que lá não tinha chave tá ligado? Aí rapaziada! Tira os parafusos! Vamos desmontar aqui! Nossa! Está cheio de óleo aqui mano! Ó! Ó! Desmontando essa parte! Aí já tem a parte aqui ó! Da corrente aqui ó! Aí dá pra colocar a mão! Tiago me ajuda aqui! Segura a câmera aqui! Eu vou te ajudar! Porque eu vou montar essa porra! E é fácil! Não é! Já coisou! Só colocar a corrente ali ó! Demorou! Nossa! Aqui ó viado ó! Olha só como que tava fácil ó Léo ó! Ó lá ó! Pronto! É depois que eu já fiz? Arrumei! É! Tá! Bom rapaziada! O Miguelzinho já colocou ali ó! Corrente! Ficou top! Vou tomar ele agora! Ó a câmera! Mano! Agora tem que esticar um pouquinho a corrente ó! Porque soltou ó! Então... Colocar aqui o... O... Padreciclo! Você falou... Padreciclo! A pilha do Tiago fala Padreciclo! Padreciclo! Vai ficar na cabeça! Ah! Vou arrumar um parafuso pra lá e pôr ali ó! Sabe onde tá? Onde? Ali ó! Lá onde eu já coloquei a CB1000? Tá lá! Falando que tá lá o parafuso daí! Eu quero usar esse! Então usa esse aí! Vai! Usa! Porque esse é Philips! Mano vai... Vai dar certo! Tipo andar ele já tá andando né? Porque ele já colocou a corrente de volta! É isso! É culpa do Tiago! O que é? Não! Tô gostando de falar que a culpa é sua só! Rapaz! Mas passou nada aí o parafuso ali! Sério? Iiii! Boa! Deu? Deu! Agora dá bom! Tá certo? Vai apertar tudo que eu sortei! Ninguém apertou... Desapertou oito parafusos! Já arrumou já! Não, não! Mas tinha que soltar mesmo esses parafusos! Não! Eu sei! Senão nem ia dar uma apertada! Ó! Já que você vai apertando os parafusos que você desapertou, eu vou desapertar esse parafuso que eu desapertei também aqui ó! Vai apertar ou você desapertou? É! Ai, ai! Tem uma porquinha ó! Você tá comendo mosquita aí, Miguel? Já! Não precisa nem jantar! Já não tinha comeu? Foi! Eita porra! Deixa eu te ajudar! Foi! Aqui só não vai apertar aqui ó! Que show! É o contrário! Aí depois eu só vou dar uma ligadinha no quadriciclo e a vizinha ó que se lasque! Vai Léozinho! O Miguel falou que deu bom! E aí! Tem ligamento! É! A mente ficou desvirando ele! É! Exatamente! Espera um pouco! Puxa fogador, qualquer coisa! Vai Léo! Tá naorte! Ah, cara! Não somou! Parece que você dá mais verde com esse! Vai lá agora! Vai lá! Vai lá! Meu Deus! Meu Deus! Seu céu do céu! Boa, boa, boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, rapaziada Se você gostou desse vídeo, mano Consertando o quadriciclo Deixe muito seu like Se inscreva no canal se você não for inscrito Deixe ideias de vídeo pra mim fazer Com um mini quadriciclo Demora, eu tô gravando tudo com ele, mano Tô apaixonado por ele É nervoso Então é isso Valeu, falou Boa, boa, boa Boa Transcrição e Legendas por Quintena Coelho